Agora, dia 16 de dezembro de 2021, estreia o novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E existe uma grande expectativa de que esse filme aborde o multiverso e com isso apareça no mesmo filme os três atores que já interpretaram o Homem-Aranha. Claro, cada um contando a sua própria versão da história. Mas, na história original, como realmente eram as coisas? O Homem-Aranha conseguia soltar teia ou ele precisava de um dispositivo? Quem foi o primeiro vilão que o Homem-Aranha enfrentou? E como surgiu a ideia de criar o Homem-Aranha? São essas e outras curiosidades que eu tenho certeza que você não sabia, que você vai descobrir agora nesse vídeo. E aí, meu povo e minha pova de todo Aranhaverso. Aqui é o Rafa e estamos começando mais um vídeo para o canal Desembrulho do Rafa. Galera, que o Homem-Aranha é um dos melhores heróis do mundo? Isso ninguém duvida. Mano, porque o cara é muito da hora, velho? Mano, o cara é amigão da vizinhança. O cara é gente fina. É gente boa. É educado. Não interessa. Isso é problema meu. Sai de baixo! Todo mundo gosta do Homem-Aranha, velho. É o meu herói favorito, cara. Uma salva de palmas para o Homem-Aranha. De 2002 para cá, foram lançados três sequências de filmes do Homem-Aranha. Cada um contando a sua própria versão da história. A primeira sequência de filmes sendo interpretado por Tobey Maguire, a segunda por Andrew Garfield e a terceira e atual por Tom Holland. Eles que são mais conhecidos como Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Com esse filme que vai estrear, está tendo uma grande expectativa de que esses três atores apareçam interpretando o Homem-Aranha no mesmo filme. O que seria sensacional, cara. Mano do céu. Mas sabe o que é mais sensacional? Você, mano. Você. Deixando o like aqui nesse vídeo, velho. Olha que firmeza, mano. Você também quer se tornar um super-herói? Assim como o Homem-Aranha? Se inscreve aqui no canal, velho. E compartilha com os amigos que você vai se tornar o meu herói. Oh, muito obrigado de coração, mano. Vocês são mó firmeza, velho. O Homem-Aranha foi criado no início da década de 60 pelo Stan Lee e teve a arte criada por Steve Ditko. E de lá pra cá, já houve diversos filmes, diversos quadrinhos, desenhos, diversas histórias. Mas como realmente eram as coisas lá nessa época quando o Homem-Aranha foi criado? Vou trazer pra vocês algumas curiosidades do Homem-Aranha. E essas curiosidades eu trouxe dos primeiros quadrinhos. Pra ser mais exato, dos seis primeiros quadrinhos do Homem-Aranha que foram lançados lá no início da década de 60. Então, sem mais delongas, simbora para ver essa jossa. O Stan Lee trabalhava numa editora de quadrinhos. Ele já tinha criado o Quarteto Fantástico, que já estava fazendo bastante sucesso. O editor dele chegou nele e falou, Ah, Stan, é o seguinte, mano. Que eu quero que você crie mais um super-herói. Stan Lee olhou pra ele e falou, Chew it me. Que traduzindo significa chaco-mico. Aí o Stan Lee foi pra casa dele, né? Estava assistindo lá uns vídeos do Desembrulho do Rafa. Ficou pensando, mano, vou criar um herói da hora, velho. E ele pensando o que esse herói teria. Então ele viu uma mosca na parede. E pensou, cara, seria muito da hora se esse super-herói pudesse andar sobre a parede. E ele também queria que esse super-herói fosse um garoto. E que além de ser garoto, também tivesse problemas pessoais. Então ele já tinha pego tudo isso e precisava de um nome. Só que o nome Homem Mosca, ou Garoto Mosca, não ia dar muito certo, né? Não era um nome muito legal. Então ele ficou pensando em alguns nomes, até que chegou no nome Homem-Aranha. E viu que seria o nome perfeito pro super-herói. Então ele pegou tudo isso e falou, Mano, meu editor vai pagar um pau. Aí ele chegou no editor dele e falou, Mano, é isso aqui. O editor olhou, analisou e falou, O Stan Lee tá, ó, uma bosta. Garoto, o garoto não serve pra ser super-herói. Serve no máximo pra ser um ajudante de super-herói. Pô, problemas pessoais? Super-heróis não tem problemas pessoais. E Homem-Aranha? Ninguém gosta de aranha. Isso nunca vai dar certo. Depois da recusa do editor, o Stan Lee voltou pra casa, mas ele não estava disposto a desistir da ideia de criar do Homem-Aranha. E então, na editora que ele trabalhava, tinha uma revista que já ia ser encerrada. E era a última publicação daquela revista. E quando é a última publicação de uma revista, ninguém se importa com o que vai aparecer na revista, porque a revista já vai acabar. Foi então que o Stan Lee aproveitou isso e colocou na capa dessa revista o herói que ele tinha acabado de criar. E foi assim que, em agosto de 1962, na revista Amazing Fantasy, número 15, surgiu pela primeira vez o Homem-Aranha. A revista Amazing Fantasy, número 15, trouxe pra gente a história de um garoto chamado Peter Parker, que morava com seus tios, Tia May e Tio Ben, e que, por ser um garoto muito estudioso e muito inteligente, por sinal, não era assim tão popular entre os populares da escola. Não era tão amigo dos populares. Enfim, os caras populares não gostavam muito dele. E um dia, esse garoto, Peter Parker, decide ir pra uma feira de ciências, onde tinha experimentos radioativos. E durante essa visita, ele é picado por uma aranha, que tinha sofrido um experimento radioativo. Era uma aranha radioativa. E então, ele vai pra casa, meio mal, e no caminho de volta pra casa, passa um carro, quase atropela ele, tipo, tira uma fina. O cara, com susto, ele dá um pulo e fica grudado na parede. Então, ele percebe que consegue andar sobre a parede. Então, ele sobe todo o prédio onde ele estava. E chegando no topo do prédio, ele vai segurar um cano de ferro. E segurando o cano de ferro, ele percebe que foi capaz de amassar o cano de ferro. E que, além de poder subir pelas paredes, ele também tinha adquirido uma superforça. Além da superforça, capacidade de andar pelas paredes, ele também notou um aumento da agilidade dele e também percebeu que passou a ter um novo sentido. Sentido que nós conhecemos hoje como Sentido Aranha. No filme, interpretado pelo Tobey Maguire, o Homem-Aranha, depois que descobre os poderes dele, decide participar de um campeonato de luta livre que estava oferecendo um prêmio em dinheiro. Ele participa desse campeonato, ganha, porém, não recebe o prêmio total do organizador da luta. O organizador alega que ele não lutou bem o bastante, então não merecia o prêmio total. A história original é um pouco diferente disso. Ao perceber que ele tinha novos poderes, o Homem-Aranha decide participar de uma luta livre que estava valendo um prêmio em dinheiro. A diferença da história original para o filme é que, na história original, ele vence a luta, ganha o prêmio e deixa o organizador muito impressionado. E chama a atenção até de muitas outras pessoas, inclusive o produtor de TV que convida ele para participar de alguns programas de TV. No filme do Tobey Maguire, o Homem-Aranha é capaz de soltar a teia do próprio pulso. Já nos filmes interpretados pelo Andrew Garfield e pelo Tom Holland, o Homem-Aranha precisa de um dispositivo para soltar a teia. Mas, na história original, ele consegue soltar sozinho ou ele precisa de um dispositivo? Na história original, o Homem-Aranha não é capaz de soltar a teia. Como ele foi chamado para fazer algumas apresentações, ele decidiu criar um fluido que se assemelhava muito a uma teia e também decidiu criar um dispositivo capaz de lançar esse fluido. Tudo isso com a intenção de impressionar ainda mais as pessoas durante as suas apresentações. No filme, o Tio Ben é baleado enquanto esperava o Peter Parker perto de uma biblioteca. Na história original, um ladrão invade a casa do Tio Ben e da Tia May. O Tio Ben decide enfrentar esse bandido e, infelizmente, ele morre assassinado por esse ladrão. Nesse filme, um ladrão assalta o organizador de lutas que o Homem-Aranha tinha participado e foge passando pelo Homem-Aranha. O Homem-Aranha não prende esse bandido porque esse bandido tinha acabado de assaltar o organizador da luta que não pagou o prêmio total para o Homem-Aranha. Então, o Homem-Aranha simplesmente deixa ele passar. Na história original, um ladrão passa pelo Homem-Aranha, porém, o Homem-Aranha não impede o bandido de fugir porque ele acha que aquilo não é problema dele. Estava tão envaidecido com as propostas, com os poderes, que achou que aquilo não fosse problema dele. Até um policial ameaça prender ele por desacato, mas, no fim, acaba desistindo. No filme, quem fala a famosa frase do Homem-Aranha que se tornaria o lema do Homem-Aranha é o Tio Ben, na última conversa que ele tem com o Peter Parker. Porém, na história original, não é bem assim. Na história original, assim que o Peter Parker sabe da morte do Tio Ben, ele sai enfurecido atrás do bandido que matou o Tio Ben. Chegando lá, ele descobre que o bandido que matou o Tio Ben foi aquele ladrão que ele não impediu de fugir. E então, ele pega o bandido, entrega para a polícia, e aí ele percebe que poderia ter evitado a morte do Tio Ben. mas não evitou por pura vaidade. E então, ele chega à conclusão de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E é com essa frase, com esse lema, que se encerra a primeira história do Homem-Aranha publicada na revista Amazing Fantasy número 15. O Homem-Aranha fez tanto sucesso que eles decidiram por criar uma revista só dele. E foi assim que, em março de 1963, a revista Amazing Fantasy passou a se chamar Amazing Spider-Man. Com a morte do Tio Ben, a situação financeira da Tia May e do Peter Parker, consequentemente, começou a ficar um pouco mais complicada, já que era o Tio Ben que sustentava a casa. Pensando nisso, o Homem-Aranha decidiu participar dos programas que ele havia sido convidado para conseguir ter alguma renda e poder ajudar a Tia May em casa com as contas. Porém, quando ele participou dos programas, o pagamento só podia ser feito por cheque para ajudar lá na saída do caixa. Porque na época ainda não tinha Pix, não tinha tipo aplicativo, mano, passa o aplicativo que eu te transfiro, não tinha, tinha que ser no cheque. Então o cara falou, Homem-Aranha, para quem que eu mando cheque? Preciso de um nome aqui. O cara fala, mano, tem identidade secreta, não é velho? Eu não vou falar, toma o Homem-RG aqui, identidade secreta, toma o Homem-RG. Não dá. Falou, não mano, põe o Homem-Aranha. Tem certeza? Isso aí vai dar ruim. Homem-Aranha não vai dar ruim não. Pegou o cheque endereçado a Homem-Aranha. Homem-Aranha vai lá, vestido de Homem-Aranha no banco, pega a senha, tudo lá, conversa com o pessoal da filé, inflação, e vai sacar o cheque. Aí o Caixa do Banco fala para o Homem-Aranha, eu preciso de um documento para te dar o dinheiro, para você conseguir sacar o cheque. Aí o Homem-Aranha fala, velho, se eu não dei meu documento para o cara que pagou meu cheque, é porque eu preciso manter minha identidade secreta. Meu querido, eu não posso te dar o dinheiro se você não me der um documento, norma do banco. Mano, é sacanagem do Caixa, porque velho, se um cara está vestido de Homem-Aranha lá com um cheque destinado ao Homem-Aranha, só pode ser o Homem-Aranha. Mas você fala, não, pode ser outra pessoa. Mano, se um cara foi capaz de criar um uniforme igual ao do Homem-Aranha e roubar o cheque do Homem-Aranha, o Homem-Aranha que arrebenta bandido todo dia, prende um monte de gente. O cara merecia descontar o cheque do Homem-Aranha, velho, porque o cara é ser índio. Mentira, não merecia não, porque o crime não compensa. E com a situação financeira apertada, não conseguindo sacar o pagamento que ele teve lá dos programas de TV, o Homem-Aranha teve uma ideia, decidiu entrar para o Quarteto Fantástico. Então, ele foi até o prédio do Quarteto Fantástico, invadiu o prédio e lutou contra os quatro do Quarteto. 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 E então, ele enfrentou os quatro e, antes que a coisa ficasse feia, ele falou, calma gente, eu só vim aqui para demonstrar do que eu sou capaz. E agora que vocês já sabem do que eu sou capaz, eu quero fazer parte do Quarteto Fantástico. Mas antes, eu quero saber uma coisa, quanto é que vocês pagam? Tipo, tem vale-refeição, ganha cesta básica também? Quanto que é o salário aí de vocês? Aí o Quarteto fala que eles não têm uma renda, que tudo o que eles recebem, como o Quarteto Fantástico, eles destinam para experimento científico, para pesquisas científicas. E com eles mesmos fica só necessário para pagar as contas, sei lá, tipo, as contas de luz. Aí, é claro que como é, né? Fica pé da vida e vai embora, fala, mano, vou fazer parte de nada então, mano, eu já estou sem dinheiro. Se for para ficar sem dinheiro, eu fico combatendo os bandeiras aqui sozinho mesmo. E foi assim que o Homem-Aranha quase entrou para o Quarteto Fantástico, que aí seria Quinteto Fantástico, mas desistiu e o Quinteto Fantástico voltou a ser Quarteto Fantástico, tipo, sem nem ter virado Quinteto. Vocês entenderam, Por aí. O primeiro vilão do Homem-Aranha apareceu na revista Spider-Man número 1, lançada em março de 1963. da mesma revista onde o Homem-Aranha tentou entrar para o Quarteto Fantástico. Mas quem é o primeiro vilão do Homem-Aranha? Será que é o Doutor Octopus? Será que é o Venom? Será que é o Duende Verde? Não. O primeiro vilão que o Homem-Aranha enfrentou é o Camaleão, que era, claro, um vilão especialista em se disfarçar. E esse vilão, inclusive, se disfarçou em Homem-Aranha tentando incriminar ele. O Homem-Aranha quase foi preso por isso, mas no fim das contas conseguiu prender o verdadeiro vilão e entregar para as autoridades. Então, o primeiro vilão que o Homem-Aranha enfrentou foi o Camaleão. O segundo vilão foi o Abutre. O terceiro vilão terrível consertador e o quarto vilão foi Doutor Octopus. Acreditem se quiser, mas ainda na revista Spider-Man nº 1, na segunda história, o Stan Lee erra o nome do próprio personagem que ele criou. E ao invés de escrever Peter Parker, ele escreve Peter Palmer e segue a história inteira como se o Peter Parker se chamasse, na verdade, Peter Palmer. Na revista Amazing Spider-Man nº 3, aparece pela primeira vez o Doutor Octopus e o Homem-Aranha então vai enfrentar esse vilão. E na primeira vez que o Homem-Aranha enfrenta o Doutor Octopus, o Homem-Aranha perde, toma uma surra e é derrotado pelo vilão. Com isso, ele se sente tão mal que ele decide desistir de ser Homem-Aranha. Logo depois dele ter desistido de ser Homem-Aranha, Ele estava na escola dele e o Tocha Humana foi dar uma palestra lá. E nessa palestra o Tocha Humana diz que até o Quarteto Fantástico sofre derrotas algumas vezes. Porém, eles sempre voltam e sempre continuam com os objetivos dele. E graças a essa palestra que Peter Parker decide que não vai se abalar por ter sido derrotado e então volta a ser o Homem-Aranha. nas primeiras histórias o Homem-Aranha ele tem um sinal do Homem-Aranha na cintura. Então, sempre que ele vê algum bandido prestes a fazer alguma coisa ele manda algum sinal de longe para os bandidos saberem que ele está de olho e que ele vai lá descer a porrada nos bandidos e quando ele prende alguns bandidos e a polícia vem para prender ele também de longe mostra o sinal para que os policiais saibam que aqueles bandidos foram derrotados pelo Homem-Aranha. Então, o sinal não é exclusivo do Batman. Flash Thompson é aquele cara chato da escola que vive enchendo o saco dos outros e vive fazendo bullying. Cara, eu não gosto do Flash Thompson. Acho que ninguém gosta. Porém, o Flash Thompson aparece logo na primeira história do Homem-Aranha ainda na Amazing Fantasy número 15. O personagem mais chato está desde o primeiro desde a primeira a segunda página da história que ele está. Isso porque é chato, né? Se fosse legal, tudo bem, né? Mas, meu, o cara chato Stanley devia ter cortado ele. Outra curiosidade é que na história do Homem-Aranha parece que metade dos personagens surge por conta de radiação. O Homem-Aranha ganha os poderes dele porque é picado por uma aranha radioativa. O Dr. Octopus tinha criado braços robóticos estava trabalhando lá numa usina nuclear com produtos radioativos quando houve uma explosão e a radiação acabou fundindo os braços mecânicos dele no próprio tronco levando também a uma lesão no cérebro que fez com que ele perdesse um pouco a noção das coisas e transformasse ele de um incrível doutor totalmente inteligente e bom num vilão. E não é só o Dr. Octopus que virou um vilão graças à radiação. Um bandido um dos mais procurados pelo FBI tinha escapado da cadeia estava fugindo da polícia e foi se esconder num centro de pesquisa nuclear. Nesse centro também há um acidente e ele é exposto à radiação. Depois de ser exposto a essa radiação ele vira o Homem-Aranha. Acreditem se quiser o maior inimigo do Quarteto Fantástico já quis ter o Homem-Aranha como parceiro. Isso aconteceu na revista Spider-Man número 5. O Dr. Destino fica sabendo do Homem-Aranha graças ao J. Jonas Jameson que vive falando mal do Homem-Aranha e decidiu que ele seria um bom parceiro para ajudar a derrotar o Quarteto Fantástico. Então ele decide chamar o Homem-Aranha para ser parceiro dele. Claro que a intenção dele era assim que derrotasse o Quarteto Fantástico iria matar o Homem-Aranha imediatamente. E com isso ele manda um sinal para o Homem-Aranha através de uma frequência que só aranhas conseguiriam ouvir. Não me pergunte como isso é feito ou se isso realmente existe que eu não sei. E contactando o Homem-Aranha ele marcou um encontro com o Homem-Aranha e ofereceu para o Homem-Aranha uma parceria. E é claro que o Homem-Aranha recusou. Com isso eles começaram a lutar entre si. O Dr. Destino já estava quase derrotando o Peter Parker quando o Quarteto Fantástico descobre que está tendo alguma coisa errada no local onde eles estão e chega lá para descobrir o que é. O Dr. Destino sabendo que não teria a chance de lutar contra o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha juntos ele decide então abandonar o lugar e foge para um novo esconderijo. E foi assim que o Dr. Destino quase foi parceiro do Homem-Aranha e depois quase matou o Homem-Aranha. Tudo isso para destruir o Quarteto Fantástico mas os planos dele foram impedidos pelo Quarteto Fantástico. Uma salva de palmas para o Quarteto Fantástico. Então é isso meu povo e minha pova essas foram algumas curiosidades que eu trouxe das primeiras histórias das primeiras seis histórias do Homem-Aranha. Mas agora eu quero saber de vocês gostaram das curiosidades? Já sabiam disso ou não sabia? Comenta aqui que eu quero saber. Comenta também alguma curiosidade que eu não citei aqui nesse vídeo. Dependendo posso até fazer um novo vídeo com mais curiosidades do Homem-Aranha. Fechou? E antes de sair não se esqueça de deixar aquele curtir. Se você é fã do Homem-Aranha já deixa aquele curtir velho. Porra! Nós estamos juntos que eu sou fã do Homem-Aranha também. E também se você não for inscrito não esquece de se inscrever. não esquece de ativar os sininhos que a todo momento eu estou trazendo vídeos novos e você não quer perder esses novos vídeos. Sempre tem curiosidades tem unboxing tem jogo tem live tem Homem-Aranha e você não vai querer perder. Fechou? Então meu povo e minha pova desse Brasil varanil vocês já sabem como funciona essa jossa. É nozes tamo junto até a próxima valeu! Agora é só esperar ver o novo filme do Homem-Aranha e agora toda vez que eu assistir o filme do Homem-Aranha eu vou falar mano mas isso não acontece no quadrinho não agora isso acontece não mas em 1960 e tudo isso não aconteceu não mas agora isso aconteceu eu vou ficar nisso até alguém encher o saco e dar um tapa na orelha e falar não tá bom agora eu tenho e aí e aí e aí